Pássaros e répteis foram resgatados em uma operação de combate ao tráfico internacional de animais silvestres no Paraná. 11 pessoas tiveram os seus mandados de prisão cumpridos na manhã desta segunda-feira. Acompanhe. Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil do Paraná está deflagrando uma operação para cumprir 11 ordens judiciais, todos eles ligados ao tráfico de animais silvestres no estado do Paraná. Ainda de acordo com a Polícia Civil, dentre as ordens judiciais estão 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. As ações acontecem simultaneamente nas cidades de Curitiba, Araucária, Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Matinhos, Colombo e Campina Grande do Sul, no Paraná, e em Joinvilha, em Santa Catarina. A operação conta com o apoio da Polícia Militar do Paraná, da Polícia Científica, do Instituto Água e Terra e da Prefeitura de Curitiba e do Criadouro Onça Pintada. As investigações de alta complexidade iniciaram em junho de 2023 para apurar o tráfico de animais silvestres e exóticos em todo o Brasil por aplicativos de mensagens e entrega pelos correios e aplicativos de entrega de mercadorias. No decorrer das investigações, a Polícia Civil apurou que os criminosos chefiavam 27 grupos de aplicativos de mensagens destinados exclusivamente ao tráfico dos animais silvestres e exóticos, além de integrarem dezenas de outros grupos que continham mais de 20 mil membros em todo o território nacional, com conexões internacionais do Paraguai e Venezuela. Dentre os crimes investigados estão tráficos de animais, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Que é uma grande sacanagem com os bichinhos, né? Que tem pessoas, certo, em Curitiba, acho que a gente já até visitou lá, se não me engano. Tem aqui em Morretes, pessoas legalizadas que vendem animais silvestres, legalizadas que são animais de cativeiro, que se você colocar eles livres, vão acabar morrendo de fome porque nasceram e começaram a viver sempre em cativeiro. Não tem o conhecimento deles para aprender a caçar, a comer, a buscar o alimento. Agora, é muita sacanagem. Por exemplo, tem gente que adora saguir o macaquinho, aquele macaco prego e tal. Só que para você conseguir um animalzinho desse, tem que matar muitas vezes a mãe. Tem que matar. Para poder pegar o filhote, papagaio, né? Quando você vai... Então, tem animais, só que tem pessoas que trabalham honestamente. E tem o tráfico de animais, que também são criminosos, né? Que não querem nem saber. Tem muita gente que trabalha com isso porque tem muita gente do outro lado que compra, às vezes com documento falso, com aqueles... Como é que é o nome daqueles anelzinhos? É anelzinho que tem uma... Hã? Anilha, né? Que o animal tem que ter, quando é um animal de cativeiro, que é um animal que tem procedência de cativeiro, de criador. Ele tem que ter a anilha. Só que os caras falsificam também. E é uma grande sacanagem.